Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mestre Zico, o adjunto do Flávio Amado, gostávamos que resumisse estes 90 minutos que a avaliação faz deste Petro que vence o Inter em sua casa. Primeiramente, agradecer ou parabenizar o Inter pelo grande jogo que o Inter fez. Resumindo os 90 minutos, nós sabíamos que o jogo não seria fácil. Não seria fácil no Reduto do Inter. O Inter com uma boa equipe, bem treinada pelo Túbia. Então, nós incutimos na nossa rapaziada que seria bom nós ganharmos este jogo. Nós temos três jogos muito importantes. Começando neste, ganhamos este jogo. Temos mais dois jogos importantes. Então, também parabenizar os nossos rapazes. Foram bravos, deram o máximo, souberam aproveitar as oportunidades que criámos. Temos que fazer mais gols, mas não fizemos. Então, de certeza que 2-0 foi um resultado justo, sem contestação. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.